E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Dessa vez novamente aqui a série de combates, tá certo? E eu tô aqui com o convidado, fala aí Alan. Fala galera, beleza? E aí Assassin? E aí brother, então... Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui o Shooters vs Everything, beleza? Atiradores contra tudo, tá legal? Então, estamos aqui com 13 membros e vamos que vamos, cara. Vamos lá, velho. Eu quero ser tudo, hein? Beleza, pessoal. Tão aqui e vamos que vamos, cara. Eu e o Alan, a gente acabou pegando a mesma equipe aqui, né? E a gente é o Shooter. Por enquanto, né? É, por enquanto. A próxima rodada vai trocar. Cara, eu acho que como Shooter eu sou um bom corredor ali, hein? É, não é só tu não. Caraca. Da onde que tá vindo, velho? Tá vindo dali, ó. Ah, dos dois lados, velho. Nossa, quase que você tem um meio. Olha lá, já tá vindo. Caraca, velho. Ai, ai, ai. Nossa, teve um cara que passou perto aqui, hein? Tem, tem que tomar cuidado com isso aí. Vai, agora eu vou começar a atirar aqui. Vamos lá. Olha, se eles não ficarem muito espertos... Ai, errei, droga. Tava mirando a cabeça do cara. Caraca, velho. Ah, tem granada. Um cara... Tem, tem granada e tem... Que eu não peguei granada. Por que eu não peguei granada, gente? Cadê a granada? A granada, hein? Vou mandar ver lá embaixo. Ai, beleza. Eita, eita. Nossa, vai escondido na granada. Vai escondido. Manda granada, manda granada. Boa. Que isso. Eita, quase que me mataram aqui. Nossa, que loucura, velho. A granada aqui é muito efetiva, hein? Gostei de ver. E aqui tem que ficar de olho no mapa também. É. Ai, ai, ai. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Nossa. Se ficar em cima, vai levar a granada. É. Se ficar paradinho, leva. Cara, tem uma plataforma em cima também? Tem. Eu acho que ou deve ter mais gente ali em cima ou é pro carro bater pra conseguir regular. Nossa, quase que me levaram. Nossa. Eu vi. O Zentorno é insano ali. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora. Cara, eu sou muito ruim de sniper no controle. Eu sou horroroso também. Vamos ver, cadê? Eu só tô vendo o Zentorno. Cadê os outros carros? Pois é, acho que a galera não gostou. Só foi o Zentorno, hein? Vamos matar um ali que tá parado. Tem que tá parado ali, né? Morre. Eu acho que ele tá bugado. Porque eu tirei umas três vezes e ele não morreu. Logo. Sério, design? Sim. É o bichão, hein? Sou bichão mesmo, moço. Nossa, nossa, bugou feio agora Beleza, tem quantos aqui vivos da nossa equipe? Tem quatro e da outra tem quatro também Nossa, foi o carro que passou do meu lado Vamos lá, tá três contra quatro então É quem Eles estão na vantagem, né? Agora eles matando Eles não morrendo, eles ganham a rodada Ih, peguei a granada Nossa, alguém caiu, ah não Nossa, eu quase caí Eu quase caí, essa aqui eu vi Vamos lá, tô de granada Cadê o pessoal? Cara, eu tava bem na pontinha Ai, ai, ai Que loucura Vamos lá, vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Vocês vende aí Ai, 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 ai Ai Caraca, pessoal É até complicado de comentar aqui com isso Com esses carros voando na tua cabeça Mas então vamos lá Tem carrinho vindo aqui Ai, errei, droga Cheguei a atirar, mas não deu certo Já tô estudando as rampas ali Pra ver qual que eu vou pegar na próxima rodada Qual que vai usar Vamos tacar a granadinha ali Vai, vai Nossa, quase Nossa, não Faltou o timing, galera Vamos lá É Ó, vamos esperar o pessoal chegar aqui Ó, vem, 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 vem Joguei Nossa Alguém cometeu suicídio ali Foi certo, tô vendo Ai, ai, ai Caraca Será que a sua granada mata o seu amigo? Acho que não Acho que não Só dá pra se matar Aham Vai, vai, vai Hum, errei Droga O cara tá em zigue-zague agora Nossa Hum, peguei a porta do cara Cara, tem quatro no nosso time Mas eu tô vendo dois só Correndo pra lá e pra cá Tem Não, tem dois Do nosso time tem dois vivos só Não, mas do outro time Eu também só tô vendo dois Tem Tem quatro vivos Só que, né Ah, um com o Liberator ali Esse é o tal do Vida Louca Eita Nossa Eita, porra Ah, esse era o bom pra jogar granada, cara É Peguei Vamos lá Ai, ai, ai Nossa senhora Eu fiquei apertando pra rolar e não rolou Poxa Nossa, então vamos pra próxima rodada, pessoal Vou pegar aqui o carrinho azul, né Mata um pra mim, hein Com certeza, vamos lá Tentar não levar na cabeça de primeira, né Ah, não Não deu certo Vamos lá E agora tá seis contra quatro, é isso mesmo? Não, tá cinco contra quatro Caiu um deles também Poxa, tinha tantos pra cair Cai eu, velho O cara que matou um O único que matou da equipe Tá, é É Vamos lá Vamos dar em zigue-zague pra não levar uma na cabeça Eee, já levei uma na roda Ô galera, vamos parar um pouquinho aí de jogar, né Vamos pra escola É, vamos tomar um sol É, praia Aí chega um cara tipo um paulista assim Não tem praia na minha cidade, moço Vai jogar na bola É, mano Pô Vamos lá, pessoal No zigue-zague aqui Ah, tem kuruma, né Era uma boa pegar o kuruma também O blindadão Opa, é Ih, caraca Ai, cara Eu acho que eu encostei no cara, mas eu não Não matei ele Conseguiu entrar ou não? Agora tá carregando aqui, ó Pra entrar Ah, tá, beleza Vamos lá Vai, pessoal Vai, pessoal Vê se não leva o maior cara, Sassi Nossa Ai, passei no meio de dois Caraca Eu acho que eu vou pegar o O liberator aqui Que eu vou me virar melhor com ele, eu acho Vamos lá Porque ele é lentão, né É Tem que ir de brando aí, ôstilo É, tem que ir indo no zigue-zague Doido Ih, tem um de jato Virou festa isso aqui Virou bagunça Ai, ai, ai Beleza Não Nossa, liberei Tu é perfeito Eita Caraca Não, palmas pro cara que me matou agora Na moral Eu acho que o jogo só tá querendo que tu jogue com shooters, cara Tu não pode ser o MVP, não É, bem isso Tu não pode ser tudo, não, Alan Não Que sacanagem Ó, peguei já a granadinha Porque a granadinha é top É Agora só falta eu morrer de primeira, né É, toma cuidado Me ajuda aí, jogo Vamos lá, jogo Vamos lá, jogo Nossa, senhora, velho Nossa, cuidado, cuidado, cuidado Nossa, o André quase que foi levado aqui Quase que me levaram Os caras aí tão insano, hein Calma André não entra na minha frente André, eu não quero me explodir Ih, tem gente de jato Vai, vai, vai Nossa, que aponta a granada Ah, não é possível Ai, nossa Quase que eu rolo pra cima do carro Quase que eu rolo pra cima do carro ainda Ih, tem gente de jato, hein Putz É o jato que atira? Não, não É É só jatinho mesmo A gente tem que tomar cuidado pra ele não te levar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, ele foi pro lado Que maldito Passou o André que saiu Galera, tá caindo muito, pessoal Ai, ai, ai Nossa Nossa senhora, velho Você foi salvo ali Meu Deus Nossa, eu acertei um tiro no cara Ele não morreu, velho Falando sério Meu GTA, me ajuda aí Ih, tem gente vindo lá de cima, cara Vai, 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 vai Ah, errei o tiro, droga Tentou acertar no ar agora É, também tava tentando Me tá ali com a granada no ar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, velho Caraca, velho Não tem muita sorte pra acertar um tiro de sniper Eita Eita, eita, eita Caramba Vai, vai, vai Ah, eu joguei também Um foi, hein Um foi, hein Um foi, um foi Vamos lá Tentar acertar o jato de granada Vai, vai, vai Ele tá vindo aqui Ah, ele desceu Filho da manhã Já parece que eu ia acertar, tá? Aham Eita Nossa senhora Ah, acabou a granada Estou sentindo que a galera está me seguindo aqui Né? Não é só você, não Tô sendo perseguido aqui também A galera tá indo só nos cantos, tá vendo? Nossa, cadê as granadas? Eu quero granada, gente Olha lá, o cara tá quase parado lá, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ih, tá bugado Ah, não, acertei Acertei Ah, tá bugado Desiste dele Sumiu É Vamos lá, ó Tem um aqui Opa, tem mais um ali Tem um carrinho aqui Ah, tava recarregando, maldito Ó, tem Os dois, os dois estão desse lado agora, hein Olha lá, ó Tem um vindo Vai ter um voltando agora Ué Voltou dali, é? Vai morrer, então Ah Ih, ele parou, ele parou, ele parou, ele parou Nossa Nossa, galera Tenso, tenso Para de fazer zigue-zague, maldito Ah, meu Deus do céu É o vermelhinho, né, que você tá vendo? É, o vermelho Ah, mentira que eu não acertei ele Ai, ai, ai Nossa Ah, o cara pegou um jato lá, o vindo da louca Ai, eita, eita, eita porra Errou, errou Ih, suicida, hein? Esse mundo tá cheio de suicida, gente Que loucura Ih, granadinha Granadinha veio aqui, hein Acho que fui eu, hein Foi sem querer Vamos lá, só chegar mais Só chegar mais Calcula, assassin Joga Vai, granada Vai, granada Ah, não Demorou pra chegar Nossa Opa Ah, eu vou de sniper Porque a granada não está me dando sorte É, não tá funcionando muito bem, não Só tem ele agora? Só, só É todo mundo contra ele Vamos lá, pessoal Ai, quase Nossa, ele sentiu raspando a bala na careca, hein Ó, o Mateuzinho Salve, S2 Salve, moço Caraca, ninguém fura pneu Nada dele Que isso, galera O cara tá invicto, né? É, mano Invicto Não morre É Eita, porra Nossa Nossa Nossa, deu uma bugada hard aqui Vamos lá, galera Vamos lá Eu vou só soltar aqui Vai ser estratégia, galera Estrategia Ah, não Ele já começou a correr, droga Já foi Essa ideia é boa De só soltar a granada ali Quando a gente vai cair Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, mano Não, não, não Caraca, velho Ai Nossa senhora Tranquei agora Tavam os três juntos, cara Eu cheguei a ver a luz branca Não vai tão longe Ai Ai, ai, ai Volta, volta, volta Você viu isso? Eu vi Ai Nossa Eu acertei no carro Nossa Era o último tiro Nossa senhora Eu peguei no capô do carro Só E ganhamos essa rodada Dois a um Ganhamos Acho que é, né? Dois a um Ih, caí Mentira Cara, agora o que falta É eu pegar um carro E já morrer, velho Daí eu desisto Não pego o Liberator Tá, eu vou pegar Um zentorno aqui Zentorno vermelho Porque, né? É Branco me dá azar Vixe, branco te dá azar Então vai me dar também Ô, louco Vem um cara de passageiro Aqui no carro Como assim? Tem como usar pistola? Não, né? Se tivesse como Ia ficar da hora É Ó, zigue-zague, hein? Zigue-zague Esperar a galera aí Um pouco Agora eu vou, hein? Eu vou nessa rampinha Do meio aqui Que já, né? Ih, já tá me atirando, velho Como assim? Ah, quase que eu paro Na plataforma Que droga Uou, uou, uou Nossa senhora Arranquei cabelo De dois ali, velho Boa Um ponto Ó, o Lucas P Cometeu suicídio Boa, cara Boa Não mate, seja suicida Hã? Ele preferiu morrer Do que perder a vida É, ó Vão lá, vão lá, vão lá Vão lá, vão lá, vão lá Ah, não tem velocidade Droga Ó, os caras tão na pontinha ali, velho Eu vou tentar Dar uma quicada lá Sim E tem granada também Toma cuidado com as granadas É mesmo Dá um desespero quando o carro cai E fica quicando Quicando E nem fala Vão lá, vão lá, vão lá, galera Vão lá, galera Vão lá, galera Vão lá Ai, droga Eu tô fazendo o seguinte Depois de fazer o pulo aqui Eu tô puxando Eu tô empinando o carro O máximo possível Que aí mesmo eles atirando Não pega no jogador Aham Nossa, tem um jato suicida aqui, velho Nossa, teve um que se suicidou aqui Opa, opa Fica lá em cima Vamos matar, certeza Boa, boa, boa Opa, levei um Boa Levei nada Atropelei Ah, droga Mas desce rápido Pra não ser explodido, velho É, desci Poxa, eu atropelei o cara E não matei ele Loucura, cara Desci tão desesperado, velho Que eu não Não ganhei nada Vão lá, pessoal Vão lá De você ficar lá em cima Ah, sim Ficar lá em cima é fácil De eles te matarem É que nem os com RPG É Foi uma boa sacada Essa de colocar a granada Aham Vão lá, eu tô junto contigo, hein Vão lá Eu vou pela pequenininha Pela rampa da frente Beleza, eu vou pelo outro Aqui, ó Nossa Peguei, peguei Peguei, peguei Ai, nossa senhora Não matei, velho Ah, que loucura, cara Ó Um da outra equipe morreu Tá 3 contra 3, hein E um da nossa também morreu Ele se matou, não foi? É, se matou, na verdade Foi o jato suicida que eu vi Vão lá, galera Jogar um pouquinho aqui pra direita Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Agora eu matei Ah, velho Nossa Ah, não Toda hora eu passo na cabeça Não sei, na cabeça O louco O louco O louco Vão, viadão Vão lá, pessoal Tentar pegar aqueles dois ali, ó Ah, muito baixo Vai, vai, vai No mesmo ponto que tu Foi, 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 foi Nossa senhora O cara rolou no último segundo, cara Puxa Prêmio Matrix pro cara Nossa, eu vi os tiros Que teu carro levou aí É, não Eita Eita, foi Tranquilo Tô achando que é corrida já Vou dar os outros Vai, 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 vai Levei Levei, levei, levei Cara, ele levou um pesco-tapa Alguém cometeu suicídio Alguém cometeu suicídio Só sobrou um Nossa senhora É você mesmo Esse daí sobrou pra mim, Matai Vamos lá, time Vamos lá Nossa Meu Deus Vamos legal, então Vamos legal acertar o cara Que sobrou Vai, 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 vai Ah Não, não deu Não deu velocidade Eu vou até trocar aqui de carro Agora eu vou retinho aqui Pegar o branquinho Que o branquinho tem que dar sorte Vamos lá Nossa, cheguei lá em cima Cheguei lá em cima Se ele me matar Ele é muito Não Ah, não, velho O Thiago me empurrou lá em cima Ele não ia matar o cara Ah tá, achei que tinha morrido Não Eu tava indo Ele veio voando E me bateu sem querer Eita, furaram meu pneu Pô, pessoal Para com isso, moço Agora vai, agora vai Não, não chegou Vou trocar de carro Eu vou te liberar Tu que se dane A gente tá ganhando aqui mesmo? Tá 3 contra 1 É mesmo Vamos lá Tem um liberar aqui sobrando Uma dessa ele é bom, né? Ixi Só pegar o zigue-zaguezinho, né? É Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passei Nossa senhora Nossa Tô vendo Caraca Vamos lá, pessoal Agora foi Agora foi Agora foi Ah, nossa Passei do lado Nossa Tu tá de kuruma? Ah, não Tu tá de... Tô de zentor Nossa, fiquei preso Não morre, não morre Não morre, não morre Ah, pronto Vamos lá, galera Vamos lá Agora Agora vai Ai, nossa senhora, cara Eu passando ali Ah, não chegou A minha roda, cara Não sei se tu conseguiu ver Que tu tava subindo também Deu um pesco-tapazinho no cara A roda Faltou se eu segurasse o R1 ali E colocasse o carro pra girar Eu ia matar ele O problema é pensar isso 30 segundos 30 segundos Vamos lá, pessoal Pois é Tem que matar o cara Tem que matar o cara Vai, vai, vai Ah, entroga Não consegui parar lá em cima Ele tá no cantinho Tá no cantinho agora Ele mudou a posição Vai ter que ser agora, hein 20 segundos 20 segundos Última tentativa Vamos lá Todo mundo junto Todo mundo junto Ah, morri Nossa Não pode ser Não pode ser Headshot Ah, não Essa é a partida do Quase, né Do quase 3, 2, 1 Já era Bom, mas Ganhamos Ganhamos Com certeza E não O que é isso? Perdedor Puxa Puxa Que mentira O GTA É, o GTA Eu acho que eles contam Muito pela Pela Kill É isso mesmo É que teve muita gente Que se suicidou Realmente A gente não matou ninguém É Vixe, mais uma rodada Então, galera Vamos lá Vai, pode controlar Já isso Dá um nervoso Tu vendo o cara Segurando ali O taco de baseball E não poder controlar ele É Vamos lá Tô de granadinha Vamos lá Vai ser o cálculo Aqui O cara tá vindo Já joguei A granada Mais uma E não deu tempo Ai, ai, ai Boa Tem que ficar esperto Com as costas É, tem que ficar espertíssimo Olha os caras atirando no carro Você tá ligado Que se acertar no tanque O carro explode, né Se acertar no tanque Do carro Ah, sim Explode, sim Já é difícil acertar o carro É Ai, ai, ai Nossa senhora Ele não rolou, cara Ele demora pra rolar Eita Pô, uma granada do meu lado Pô, cuidado Vamos lá Olha pra cá Ih, tem um carro que tá parado, hein Ah, é outro bugado Isso aí, né Nem adianta eu mirar É Sumiu Ó, o outro Parou até pra tirar uma selfie, moço Ô, louco Acabou a munição da sniper Você tá de brinco, né Vixe Ferrou Ih, o cara que tá de kuruma Já era, hein Nossa, o cara que tá de kuruma Tem que ter a mira muito boa Ai, ai, ai Nossa Realmente Tu tem que acertar o buraquinho Da janela ali Ai O blindadão É difícil mesmo Nossa Olha os caras ali, velho Um empurrou o outro Da ram Vai, 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 galera Ah, droga, 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 droga Ah Finalmente matei Não, eu caí Maldito, cara Poxa Poxa Você caiu, eu matei um ali Boa Quem que foi aqui que me atrapalhou? Deixa eu ver Que teve um cara no nosso time Que eu ia jogar a granada Ele passou na minha frente A granada caiu no chão Nossa Aí eu fui tentar desviar Não deu muito certo Tipo, foi o Vinicius Mendes Aí Acabei de ver Ô, Vinicius Que isso, cara Por que que tu faz isso comigo, moço? Vamos lá, pessoal Vamos assistindo então o Alan aqui Que é a última rodada, né? É Na última eu consegui matar alguém Aí Tô cuidado Assim, ó Sem pressão nenhuma Mas se perder já era, hein? Aí, cuidado Atrás de tu, atrás de tu Não Não caiu, não caiu Não caiu Boa Que isso Caraca Palmas, pessoal Que isso Nossa, aí Olha Não é sempre que acontece isso Caraca, velho Vamos lá A gente tá ganhando, hein? Tá 4 contra 2 Boa Nossa, o cara tá jogando granada Pro outro lado Nesse caso Isso daí É a sua fera aí, meu? Ai, ai Vamos lá Vamos lá O laranjinha aí Laranjinha Fugiu Laranjinha passou O outro ficou Tinha que rolar a granada aqui, velho É Eu tô olhando atrás de tu aí Toma cuidado Não faz pra rolar Quadrado, quadrado Só que tu tem que tá mirando Nossa senhora Aí Jogou, jogou isso Ah Lá não Ele tá indo embora, hein? Lá não vai, é No máximo pega na rampa Nessa primeira É Furei o pneu dele, eu acho Boa Ah, não O Kuruma é todo blindado Eu acho que não fura Ah, é verdade Caraca, onde que ele tá? Não Nossa Olha o cara tirando selfie É, cara Vamos matar aqui a galera de sniper E petar a granada Mas antes Deixa eu tirar uma selfie Cuidado aí Cuidado aí Nossa Cadê os entornos? Tá mais fácil Matar os entornos, hein? É O Kuruma O Kuruma é só na granada O Kuruma é só na granada mesmo Aí, ó Nossa, acertei o vidro do passageiro Cuidado, cuidado Cuidado Ah Boa Passou Tá 4 contra 2 ainda, hein? Tem 1 minuto e 45 1 minuto e 45 Tem tempo, time Tem tempo Tem com calma Ó, o Kuruma Nossa, se o Kuruma parar aí é GG, hein? Só jogar a granada Sim Quando os carros já vêm Eu já pego a granada na mão ali Cadê o outro? Cadê o outro? Ih, tu tá sem a máscara Agora que eu vi Pois é O jogo tira a máscara Puxa Quando vai ser isso Eita Eita porra Ó, tá vindo o Kuruma Ó, o Kuruma tá vindo, é Quer pegar a granadinha Esperto aqui, ó Não, ele caiu, eu acho Não foi errado Nossa, o Zentão não pulou Ué? Ah, foi embora Ah, meu Deus Vamos ver, vamos ver Onde que eles estão, ó Aí onde está mirando Tá vindo o Kuruma Os internos vindo Ai, meu Deus Granada Vai, vai, vai Ih Eu acho que até tu vai matar alguém do time Vamos lá Vamos aguardar agora, né 30 segundinhos aí Nossa, cometeram suicídio Toma cuidado aí Tá 3 contra 2 agora Ih, agora não pode morrer ninguém Senão a gente fica na desvantagem Que eles estão Ah, é verdade Que eles começaram com um a menos Vamos lá, é hora de matar Vamos Vai, vai, vai Ih, perdeu a porta o Kuruma Kuruma perdeu a porta Opa, isso é bom Ele virando de lado Dá pra atirar nele já Olha lá, virou de lado Vai, 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 vai Ah, para de recarregar esse sniper Ah, sacanagem Ah, deu Puxou a granadinha E acabou Acabou Vamos ver quem ganhou Quem ganhou Aê Aê, galera Boa Vamos ver a grana que deu Oxi Caraca, 36 mil 49 pra mim Ai que você jogou Jogou uma rodada Eu fiz uma rodada a mais Que ele tinha caído Bem, pessoal Então é isso aí O Alan foi o jogador mais valioso no time Fez até a comemoraçãozinha Foi, foi o que matou mais Olha só Que loucura Matou dois nessa última E no final foi como? Deixa eu ver aí Vamos ver no final, né? É, tem que ver no final como é que ficou Ai, ai Bem, então pessoal Vamos despedindo aqui de vocês Ué, como assim no final não matei nada, moço? Ah, matei sim, ó Matei um e morri dois O Alan matou dois e morreu zero Opa Não, morri três Oxi Mas então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o like Se for o seu favorito E de se inscrever Pra receber muito mais vídeos como esse Tá certo? O canal do Alan tá lá na descrição E muito obrigado aqui Pela participação, Alan Eu que agradeço Valeu, galera Valeu, Assassin Até a próxima É isso aí, pessoal Até a próxima Valeu e fui! Alô!